Nesse vídeo, vamos simplesmente conferir o clássico para o Minecraft, que no caso é esse núcleo aqui, que a gente pode ativar ele e simplesmente gerar aquela estrutura ali atrás. Bom, eu tava dando uma olhada aqui em alguns assuntos sobre o Minecraft e acabei encontrando um addon que traz essa possibilidade para a versão 1.21, ou seja, é um addon atualizado e que traz um recurso clássico, só que não clássico da forma que era, traz ainda melhor. Bom, e por que eu falo isso? Porque simplesmente essa torre aqui está atualizada já com os recursos que chegaram na Nether Update, por isso ela está bem interessante, tá? Eu vou mostrar como é que tudo funciona, só lembrando que eu já gravei a versão clássica nesse vídeo aqui, aquela versão bem original, para quem não viu ainda, tem até o arquivo para download, eu vou deixar o link na descrição. No entanto, essa versão aqui é uma versão Reborn, uma versão como se fosse clássica, mas também um pouco atualizada, e sem mais delongas, vamos aqui para a prática. Bom, basicamente, como eu falei para vocês, se trata de um addon, ou seja, é para a versão Bad Joke Edition, basicamente temos que fazer um craft aqui, vamos ter que ir na bancada de trabalho dessa forma, e vamos ter que colocar alguns itens. Eu só espero não me confundir aqui na sequência, tá? Mas eu acho que é assim, colocamos ferro dessa maneira aqui, aqui colocamos o diamante, e aqui no centro colocamos a estrela do Nether, é isso mesmo, olha só, temos aqui já o núcleo do Nether feito. É, vocês podem pegar normalmente, tá? Mas como eu estou no modo criativo, eu já tenho pego, inclusive, esses itens aqui, são itens que a gente consegue, além dele, tá? Tem muitos desafios, muitos mobs, e eu vou mostrar como é que tudo funciona. Mas bem, vamos reconstruir a estrutura. Basicamente, você vai ter que pegar o bloco de ouro, dessa forma aqui, lembrando que isso era algo oficial, tá pessoal, que existia antes. Portanto, para algumas pessoas muito antigas, isso aqui que jogam Minecraft há muito tempo, devem se lembrar disso aqui. Mas bem, colocamos aqui os blocos de ouro, dessa forma, aí a versão clássica usava o pedregulho, dessa maneira aqui, tá? Na estrutura, só que essa versão Reborn, essa versão atualizada, usa aqui os tijolos do Nether. Então vamos colocar os tijolos, dessa forma aqui, picar aí o tutorial para vocês. Aqui no centro, colocamos o núcleo, tá legal, do Nether, dessa forma aqui. Aí aqui colocamos os tijolos, nesse cantinho, acima do bloco de ouro, os tijolos aqui do Nether, assim, zelados, que são esses que tem aqui o rosto, tá legal, do Skeleton Wither, dessa forma. Aí aqui acima, se você tentar clicar, vai aparecer esse aviso, aí você tem que clicar e agachar na mesma hora, tá? Para ficar assim, aí você completa a estrutura, dessa forma aqui. Não tem segredo, é um craft bem tranquilo. E agora basta ativar, e para isso, basta clicar aqui, pessoal, no núcleo, tá? Pode ser sem nada na mão, dessa forma aqui. Cliquei, e olha só, está ativando, está construindo estrutura. E pessoal, começa a brotar aqui do chão vários itens, que são recompensas, tá? Só que tem um detalhe, ao mesmo tempo, temos aqui vários desafios. Aqui temos os Pygnes, já ali temos os Enderms, e a quantidade de drops é simplesmente incrível. E olha só o que eu vou fazer, vou colocar aqui alguns goleys. Deixa eu colocar eles, para que participaram do desafio. Algo bem interessante é que a estrutura aqui, ela não leva a Dead Rack, mas esses tijolos aqui, tá? E fica bem interessante e bem bonito. Olha só a quantidade de drops, a quantidade de looks. É algo impressionante. Cara, está rolando mesmo a batalha aqui, os goles estão indo para cima, e os mobs. Olha só que um andar de drop, cara, e muita coisa. Mas bem, esse aqui é apenas o primeiro andar. Aqui acima tem outros andares, e o cara não para de surgir itens. Mas bem, nos outros andares, temos digamos que mais desafios, que são desafios diferentes. Então por aqui já está tudo tranquilo. O bloco aqui já virou, digamos que essa versão inativa. Só lembrando, quando você instala o addon, vai notar que aqui temos a adição de alguns itens. Temos aqui a adição do núcleo em si, que é o que a gente usa. Temos a versão dele inativa. E temos aqui essa lâmpada, digamos que, de pedra luminosa, só que com a versão vermelha. Que é essa pedra aqui. Mas bem, chegamos aqui, cara, ainda aparecendo móveis. Bom, chegamos aqui nesse andar, né? Já concluímos, aliás. Agora podemos ir para o outro. Deixa eu quebrar. Aí nesse outro andar, temos aqui a representação dessa floresta vermelha. Onde temos aqui, olha só, os rogones. E eles estão aqui. Deixa eu colocar alguns goles. E prontinho, os rogones estão nesse andar, na floresta vermelha. Muito bem construído, tá? Tudo bem interessante. E a pancadaria tá rolando. Lembrando que aqui temos várias recompensas que vocês podem conseguir novamente. Galera, na boa, pra testar isso aqui é muito divertido, tá? Lembra aquela primeira versão. Só que aqui eu achei que ia estar mais desafiador. Bom, indo para o outro andar. Temos agora essa floresta azul. Aqui é tranquilo. O que temos aqui é o Lava Grande, tá? O Strider. Temos aqui a visita também dos baús. Tudo muito bem construído. Olha só as recompensas. O molde aqui de personalização. Bem top. E temos aqui esse outro andar. Esse outro andar aqui é o Bars of Deltas. Como eu falei pra vocês, é como se cada andar tivesse uma representação da Nether Update. Deixa eu colocar os goles aqui. E vamos conferir um pouco das recompensas. Mais moldes, mais recompensas. São realmente aqui vários itens que a gente pode conseguir. E esse aqui é praticamente o último andar. Porque aqui acima o que temos... Ah não, ainda tem esse aqui. Rua da Fortaleza. Tinha esquecido. Esse aqui é o que representa a Fortaleza. Cara, tem toda pacadaria que o volume aqui chega a estar estourando. Mas bem, umas recompensas. Mais recompensas. Mas tem o Diamante ali. Aqui no caso foi o andar do Esqueleto Wither. E esse sim é praticamente o último andar. Porque aqui acima o que vamos encontrar é isso. É o topo. Onde temos aqui os spawners de Blaze e a Lava. Por isso, muito cuidado, tá? Se vocês forem quebrar aqui em algum momento na parte central. A Lava vai cair, tá? Aí vai ficar transbordando. Mas deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar. Prontinho. Pra que não fique destruindo a estrutura. Apesar de que não vai destruir, né? Esses blocos aqui. Que não vão queimar assim. E bom, pessoal. Esse aqui que é o Adam. Que traz praticamente aquele antigo Nether. Que é uma versão clássica do Minecraft. Para atualização 1.21. Funciona muito bem, tá? Testei aqui e curti bastante. Só deixa eu testar uma outra coisa rapidinho. Bom, o que eu quero fazer é colocar no modo sobrevivência. Porque parece que antes. Deixa eu até ter esse item aqui na mão. Parece que antes você, para ativar, tem que usar o diamante e clicar ali dentro. Mas eu vou clicar sem nada a mão e no modo sobrevivência. Pra ver se vai dar certo. Ah, dá certo da mesma forma. Só que agora eu estou aqui sem praticamente nada pra me proteger. Então, pessoal. Provavelmente serei derrotado. Deixa eu tentar me atacar. Então, sim. Mas bem, deixa eu voltar aqui para o modo criativo. E é isso, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa eu fazer um teste aqui. Aproveitando uma coisa que eu sempre faço quando eu estou gravando. Mas o que eu quero fazer agora que eu estou gravando. É usar aqui a dinamite para explodir tudo. Vamos ver aqui o estrago que a gente vai fazer. Deixa eu pegar a pederneira. Ih, está caindo chuvinha. Deixa eu colocar aqui. Agora o tempo fica limpo. Vamos primeiro... Não limpou. Pronto, agora sim. Vamos colocar aqui algumas TNTs. Algumas dinamites. E vamos conferir um pouco do estrago que a gente pode fazer aqui. Vou ativar. Vou aproveitar e colocar de alguns aqui no outro lado. Para ir revelando essas paredes. Prontinho. Revelou. Ih, está revelando tudo. Caramba. Estragou toda a estrutura. Nossa. Deixa eu só explodir um pouco mais. O interessante é que é assim que eu vou conseguir visualizar um pouco essa parte lateral aqui da estrutura. Cara, a estrutura é tão bem feita. E eu aqui destruindo ela toda. Bom, só eu explodir aqui agora, cara. Não acredito. E até... Olha só o detrito ancestral, que é a netherita. É como se essa estrutura realmente representasse o Nether. Muito interessante. Muito bonito mesmo. Realmente tem uma proposta bem bacana esse addon. Vai explodir tudo. Vai explodindo. Até o topo. Ih, caramba. Olha só. Interessante que realmente revela aqui como é a estrutura. Cara, sensacional. Curti bastante. Ah, e aproveitando para quem assistiu o vídeo até aqui, eu quero recomendar alguns vídeos aqui bem legais para a atualização 1.21, que são vídeos de series. Quero recomendar esse top 5 series, que eu postei aqui no canal e está com quase 100 mil visualizações. O pessoal que viu curtiu demais, porque são series ideais e completas para você começar a jogar na atualização 1.21 e ter uma eficiência muito legal no modo survival. Além desse vídeo, eu já postei esse outro top aqui no canal também. Já postei esse outro aqui no canal e tenho postado vários conteúdos relacionados à atualização 1.21. Então, super recomendo que vocês tenham conferido aqui nos conteúdos do canal, principalmente os vídeos de series, porque são realmente gerações ótimas para começar a jogar e ter realmente eficiência muito top no modo survival. E bom, pessoal. Esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!